Tá, eu já ativei o detector aqui de metal e a gente vai começar agora Tá, eu vou terminar essa torre aqui sem aquela tal de sereia lá que veio aqui agora há pouco Você tá maluco, gente? Eu vou me livrar desse povo aí logo antes fazendo essa torrezona de vigia aqui Que aí eu vou... Ai, quase que eu caí Eu vou conseguir vigiar tudo antes delas chegarem aqui, entendeu? Eu vou conseguir ver elas antes de chegar aqui E é isso que eu tô com o meu propósito aqui com a minha torre de vigia Pronto, tô terminando aqui Aê, tudo certo Coloquei, torrezona muito top Deixa eu fechar mais um pouquinho aqui Aí, pronto Oi, Dud Vem ver o negócio aqui, rapidão 1, 2, 3, pulei Fala Olha a minha plantadinha Olha aqui, cavalinho Dud, onde você conseguiu? Batata, cara Tchê, viu? Ai, você falou muito Cetinha? Ai, o que vocês tão falando tanto? É que vocês acabaram me acordando, caralho Ah, o Dud conseguiu batata e a gente conseguiu terminar a torre, olha lá Batata, cara Dá pra gente fazer purê, batata frita, batata recheada, batata com pão Tá bom, tá bom Dá pra fazer uns pós de coisa, uns púlios gostosos de batata, de pule de batata Eu vou plantar cacau O que vocês acham? Cacau? Não, não, não Pra gente comer chocolate Acho melhor não, né, Dud? Ó, vou fazer o seguinte Pessoal, ó, Sabrina, você tem luz luminosa e vidro Ai, meu filho, você falou com a dona de tudo aqui, né? Olha, com certeza eu tenho Olha, pra que você quer luz luminosa? Aí, joga um monte aí Nossa, mas você sempre quer um monte das coisas? É, mas é claro, a gente trabalha com um monte aqui E joga bastante... Aê, vidro, beleza Ó, vem cá, Sabrina Diga, diga-me o que você quer A gente precisa saber quantos blocos tem aqui Calma aí, deixa eu... Oi, 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 ficou legal Vem cá, Sabrina A gente se abrir, né, saber Não, não ficou meio Um, dois... Desculpa Calma aí Um, dois, três Tem três... Eu preciso contar aqui, mano Tô conseguindo Um, dois, três, quatro Tem quatro desse lado E tem... Ah... Cinco desse lado É, parece que tem cinco Sabrina Oi Eu preciso que você faça o seguinte Cadê você? Ah... Quebre tudo isso aqui até lá em cima Peraí Aí, beleza Pronto Aí, assim a gente ficou completamente certinho Aí, ok Agora vamos lá Que agora a gente vai fazer... É... Eu vou fazer um negócio bem legal, hein As torres de luz luminosa Que é... Ah, que legal Ficou muito lindo Que é a... Dos dois lados você vai fazer? É... E olha só o que eu coloquei Ai, caiu Eu coloquei esponja Porque se a gente cair A gente cai no fofinho, olha É verdade Só não sei se funciona isso aí Funciona? Deixa eu ver, vai Vou colocar no chão inteiro Pera Tá Cuidado pra não cair Que aqui parece que é bem fundo esse lugar Tá, beleza Posso cair? Pera, onde você tá? Um, dois, três E cair É, dá dano de coqueirinho Você caiu de onde, daí? É Ô, Sabrina Oi A gente vai ter que começar daqui, ó Até o último... Ah... Os últimos dois lá Lá em cima Que aí a gente coloca vidro em toda essa parte aqui Dá um vidro aí que eu coloco Ah, ok, né? Chamou na resposta Então vai lá Ah, se pode deixar que aqui é pedreirão Tá, ela tá indo lá E o Cedude Você tá fazendo, louco? Eu tô fazendo um negócio sensacional Sai daqui, cavalinho Eu acho que você tá fazendo um poste Não é? Aí não tem graça, patrão O patrão Tá bom, tá bom É, aí, tá bom Só esse daí É mais Não, só esse Ô, meu Deus Se decide Aê, boa Nossa, ficou muito bonito lá dentro Eu só preciso que o cavalinho saia daí Aí É, agora eu acho Que a nossa torre aí Ela tem um pouco de toque, né? Eu tenho um pouco de toque, sabe? Aí a torre tá... Mas depois eu arrumo isso aí Tá? Ah, já sei o que eu vou fazer Pera aí, fica aí Ah, a gente tem que fazer uma iluminação na nossa ilha também Que é muito importante ter iluminação Vamos lá Que eu vou começando a colocar um pouco de luz luminosa aqui Em todas essas partes aqui Pra gente começar a ter um pouco de iluminação Não é verdade, Dud? É isso mesmo, patrão Olha só Como é que ficou nossa torre Ficou muito legal agora Olha só O que que você fez? Ah, três Ah, ficou bom agora, não ficou? É, ficou melhorzinho Opa, tirei aqui Deixa eu botar Agora eu vou tirar isso aqui, ó Aê, um, dois, três e... Pronto Olha só Aê Estamos iluminando tudo, 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 tudo Tadã Não parece que ficou super legal agora? Aê, pronto O quê? Agora ficou super legal a nossa torre Ficou Ficou muito, incrivelmente, nossa torre Tirando que lá dentro agora é bem iluminado Pra gente conseguir subir Vamos fazer também umas iluminações bem aqui em cima da torre Que é pra gente ficar tranquilo e conseguir enxergar tudo Pra ela ser um sinal também Sabe o que que é bom nessa torre? Hã? Pra as pessoas verem os helicópteros e tudo mais Eles verem e vêm salvar a gente Verdade Verdade Boa ideia, Vidote Só que ficou meio atorta, né? Então a pessoa, se ela tiver toque, coitada É, ela não vai conseguir Como eu tenho, né? Vamos lá Vidote, o que que você tá fazendo aí? Posso saber? Cadê? Eu tô fazendo um poste sensacional É, ele tá tentando fazer um poste aqui pra nossa ilha É importante até É, porque um poste pode dominar bem mais do que essas pedras aí Ô, Sabrina Você trouxe alguma coisa Tipo, de onde você tava Alguma coisa que possa ser interessante aqui pra nossa ilha? Eu trouxe uma coisa assim Que aqui não funciona Mas pode ser útil pra alguma coisa Eu trouxe um celular Ah, o que mais? Ah, eu trouxe também Deixa eu ver Ah, eu trouxe uma formália Folhou conselhidade é muito Daí que eu já vou dar uma Que isso? Uma formália Tá, interessante Um funil Funil Um bloco de redstone Bloco de redstone Tá, então Um trilho ativador Calma aí O bloco de redstone e um funil junto Talvez a gente consiga fazer Ah O que que você quer? Um detector de metal, Dud Dud, vem cá Valeu A gente pode fazer um detector de metal E a gente sabendo que as minhas namoradas Elas são tipo As donas da ilha A gente pode ir lá E tentar detectar alguma coisa Verdade, Vitor Você tem razão Dud Vamos Não queria falar nada Não, pelo menos Você pechou em alguma coisa, né Vem cá, então Vamos lá, vamos lá Vamos lá Com esse detector de metal Dud, toma Você que vai com o detector de metal, ok? Fazer o que? Onde você Ah, já sei Daí, vai esse negócio Não, vamos aí você, Vidote Eu entendi tudo, vai Joga aí O Dud, ele é meio lerdo Olha, a gente vai lá E a gente vai tentar encontrar algum segredo Alguma coisa que elas têm lá Algum tesouro secreto Talvez elas tenham muito ferro Já vi que isso aqui Se ficar de dia, ele desliga? Tá bom, então Vamos lá Deixa o Dud É só cientificamente Coisas científicas Vambora, vai Você sabe como que dá pra ir lá? Porque eu tô com frio E tá de noite Ah, tem o túnel por aqui Mas eu não sei se conseguiu O que vocês querem fazer? Vocês querem pegar metal? Se a gente consegue chegar lá Vem cá A gente quer procurar metal Pega, qualquer coisa Tem um túnel aqui Mas tá Calma aí Deixa eu quebrar ele Calma aí, gente Deixa eu ir pra vocês Cadê vocês, meu Deus do céu? Tamo aqui Dá até pena Ai, ai, ai E como que a gente vai conseguir entrar aqui agora? Vai, cavuca, cavuca, cavuca Aqui, achei Vem, vem, vem Conseguiu achar? Ah, não Nossa, tem um negócio aqui Aqui embaixo, gente Vem cá Vem cá Vem cá, patrão Tem ferro Meu Deus O que é isso? Ah, eu tô Tô presa, pera Calma aí Eu preciso achar Onde é Preciso achar onde é o túnel É bem aqui embaixo Vamos lá Não, Vidal Eu acho melhor a gente não fazer isso Eu acho melhor a gente pegar e Não, não, não Vamos ir nadando A gente precisa aqui Vem cá, vem cá, vem cá Rápido Encontrou? Gente, eu cheguei num lugar muito estranho Tá cheio de ferro aqui Aqui, encontrei Ah, encontrou Vamos, vamos, vamos O túnel foi explodido Verdade A gente tem que tomar cuidado Acho que eu te ajudo Gente, tá cheio de ferro aqui, meu Deus Ah, meu Deus do céu Ele tá atrás de ferro Mas ok A gente precisa saber coisas mais interessantes Vem cá A gente ia descobrir mais comidas Ou talvez algo extraordinário Que ninguém tenha descoberto É, elas podem ter algum tesouro Alguma coisa assim Vem cá, vamos lá Tamo subindo Tá, eu já ativei o detector aqui de metal E a gente vai começar a fazer uma varredura aqui, ok? Tá, vai, vamos ver Vou varreir tudo em volta aqui, ó Passar tudo em volta O detector Vida a gente pode levar alguns porquinhos Vida aonde você vai Que eu vou varrendo Aí pronto Tô passando aqui o detector Ok Você encontrou alguma coisa até agora? Calma aí Ficou vermelho Aqui, calma Aqui, 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 aqui Aqui ativou muito mais O que será que tem aqui? Será que é bom? Abre aqui, abre aqui, abre aqui Esse bloco Aqui? Que? A gente encontrou um tesouro Deixa eu ver que tesouro é esse que tem um tesouro Vamos levar pra Brasil Mais rápido Vamos, vamos, vamos A gente precisa levar o mais rápido possível Vocês tem bot? Alguma coisa assim? Eu tenho, eu tenho Eu vou pegar aqui, pera Vamos, vamos Coloca bot A gente precisa o mais rápido pra nossa ilha E guardar tudo isso Não sei, não sei onde elas estão Por isso que a gente tem que ser rápido Você é que só coloca Aí, vambora Vai, Dud Acelera Vamos, vamos, vai Vai, Dud Vai, Dud Meu Deus Eu só tô vendo o barco na minha frente Eu sou do pequenininho Beleza, vamos lá, vamos lá Vai, para o barco Já tromba ele aí pra quebrar E elas vão desconfiar que a gente foi pra lá Ok? Vamos lá Deixa eu ver Aqui e pronto Vai, sobe aí, gente A gente precisa fazer um portãozão automático É verdade A gente precisa fazer um portão automático Vamos lá Guarda todas as coisas aqui, Dud Cadê o bote aí? A gente tem uma cavel A gente precisa de Lá em cima, Dud Não, olha aqui, o patrão Olha aqui, patrão Aqui, ó Pega aí Calma aí A gente precisa de um novo baú de minérios Deixa eu fazer já aqui rapidinho Me mostra, o vidote Me mostra Ó, o que que é isso? Eu peguei aqui um monte de ferro Ferro Aqui, ó Coloca tudo aqui, pessoal Coloca tudo aqui Caramba A gente tá muito rico Agora sim Eu vi vantagem Eu só queria que tivesse comigo Vou deixar meu clavetinho da short, tá bom? Tá bom Caramba Olha só o tanto de sorte Nossa, a gente tá muito rico A gente tem que fortalecer muito essa base Pra ninguém conseguir entrar mais aqui E aí Legenda por Sônia Ruberti